E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal, e dessa vez aqui, por mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal E galera, dessa vez eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas construções do Minecraft, né, algumas estruturas Só que na vida real, pessoal, tá muito bacana, eu acho que vocês vão gostar pra caramba Então pessoal, eu já quero pedir a ajuda de vocês aqui nesse vídeo Bora todo mundo deixar aquele joinha aqui agora, né, aquele tapão no like E também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então bora começar aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês e vamos lá, galera Bom, galerinha, a primeira coisa que eu separei aqui pra mostrar pra vocês é a casa de bruxa do Minecraft, né Vocês estão vendo aqui agora na tela, como ela é no jogo, né, todo mundo já deve conhecer ela E a gente encontra ela mais nos pântanos, né, e tal Então agora vocês vão ver essa casa só que na vida real, galera Olha isso, velho, é uma coisa que dá muito medo, velho Eu comecei a olhar pra essa foto e fiquei com muito medo Mas galera, uma casa de bruxa na vida real seria desse jeito Imagina, cara, que, mano, nossa, não chegaria nunca, 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 nunca Que eu chegaria perto de um lugar desse na vida real, galera Quem aí teria coragem de entrar nessa casa? Comenta aqui embaixo que estão no vídeo Então pessoal, bora pra segunda coisa aqui do vídeo Que são aquelas construções que ficam embaixo da água do Minecraft, né Tem pouco tempo aí que foram colocadas, vocês estão vendo aqui elas Muitas aí já devem conhecer, ainda não temos no Minecraft Pocket Edition Mas o de PC já tem há bom tempo E galera, vocês vão ver agora como que seria essa construção da água na vida real Olha isso, pessoal E se eu falar pra vocês que isso é verdade Foi uma foto tirada e fica lá na China Cara, galera, olha que coisa mais esquisita, velho Uma construção embaixo da água igual do Minecraft, né O que vocês acharam aí, galera? Comenta aqui embaixo também E galera, agora pra terceira coisa aqui Com certeza vocês conhecem aí os templos da Jungle, né Que são os templos que ficam nas florestas do Minecraft Então, pessoal Você já parou pra pensar que esse tipo de coisa existe sim na vida real? E vocês estão vendo a foto dela agora aqui no vídeo Olha que lugar bizarro, galera Mas é muito parecido mesmo com o do Minecraft e tal E também, mas essa também é uma foto real, galera Foi uma foto mesmo, não é nenhuma montagem, não E existe isso também, né Imagina que doideira, velho Você tá andando na floresta e você viu uma construção dessa Caraca! E galera, agora por último aqui do vídeo Eu separei pra vocês o templo do deserto, né Que são aquelas tipo meio uma construção medieval assim No meio do deserto que tem no Minecraft, né Que vocês estão vendo agora E galera, isso também tem na vida real, cara Pra variar, né Olha aqui então a foto disso na vida real Galera, que lugar da hora, velho Eu gostei pra caramba, mano E são bem parecidos, né Tipo assim, o modelo que foi construído e tal É bem igualzinho, galera Então, cara, vou ficar por aqui São essas quatro coisas que eu separei pra vocês aqui Se vocês quiserem uma continuação, por favor Deixem o joinha aqui no vídeo E também peçam bastante nos comentários Ok, galera? Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui então esse vídeo Eu espero que vocês tenham se divertido Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos E é isso então, família Muito obrigado por tudo Até a próxima Valeu, falou e... Fui